Aqui na festa, começou o bingo agora, olha como é que já está lotado de gente Venham participar aqui do Parigô de Sousa, no sítio cercado Uma grande festa junina, a festa da igreja Santo Antônio, Padreiro Santo Antônio E nós estamos participando de todas as festas do nosso bairro Juntamente com toda a população, Linguista do Circo, Júlio Eros Estamos aí fazendo as festas que é necessário do nosso bairro Convidando você, que vai participar do bingo, muitos freios vão Está em tempo ainda, venha para cá, venha você também E aí, nós vamos ver aqui os freios vão Saiu Sim, sai por aqui, sai por aqui A gente vai comprar só por mim Você que ainda não comprou, está valendo ainda a chance de comprar, hein? Não tem que comprar, né? Não tem que comprar Tem que comprar Sim Não tem que comprar Vamos ver, né? Pra ser um bem Entra de número dezenove